E eu fiquei sonhando Com a ilusão Passada E a esperança guardada No bolso de trás De um velho jeans E no baú sem fundo Do meu desengano Meio perdido no tempo Obcecado por verde Lacrimejaram Os olhos Me enfraqueciam A mente Será Que a lua não se enchia Será Será que o tempo esfriou A magia Será 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 O tempo Será E eu fiquei suspenso Com uma história Com uma história breve Sacrimejaram Será 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 O que é o que é o que é o que será Será que a lua não se enchia? Será que o tempo esfriou a magia? Será, será, será a lua? Será, será Será, será, será o que eu no trato